Oi gente, estou aqui com mais um vídeo para mostrar para vocês mais um pouco das minhas artes, tá vendo? Aqui gente, minhas miniaturas. Eu terminei hoje, tá vendo? Gente, eu amei o resultado. Espero que vocês gostem, viu? Aí no caso tem essa casinha, que eu achei ela super linda. Olha aqui gente, que coisa mais linda. Tá vendo? Eu amei o resultado. Aí no caso gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para vocês verem, né? Que eu acabei de terminar, só que falta a pintura. Aí eu estou mostrando para vocês assim, do jeito que elas estão, né? Que estão brancas ainda, não tem pintura nenhuma. Aí eu vou pintar a casinha, né? Deixar ela bem linda. Aqui tem outra porta, gente, olha. Tá vendo? Eu fiz uma porta no lado, tá vendo? Eu amei, amei o resultado, tá vendo? Aí gente, eu vou fazer ainda a pintura. Aqui é o telhado, que ficou lindo. Gente, eu estou encantada com o meu trabalho. Tá vendo? Aí aqui tem a portinha, a janela. Não sei, gente, quem ainda tem essas casinhas assim, né? Que mora ainda nessas casas desses modelos. A minha, aqui que a gente mora, é desse modelo ainda, né? A gente tá com o pensamento de reformar ela e mudar a caída da água, né? Mas por enquanto, aí você é mais pra frente. Deus proverá, né? Tá nas mãos de Deus, né? Porque tudo que a gente sonha e deseja, temos logo que esperar pelos planos de Deus, não é verdade? Então é isso aí, meus amores. Aí a minha casinha, assim que eu moro, é assim. Parece bastante com essa que eu acabei de fazer. Aí aqui tem umas pedrinhas, tá vendo? Que eu coloquei aqui, umas pedrinhas. Olha que coisa linda, gente. Eu amei o meu trabalho, sinceramente. Amei o resultado. Aí aqui, eu vou fazer uma pintura bem legal. Aqui é o terreno, né? O piso que eu quis fazer assim, dá esse formato assim meio deformado. É de propósito, tá certo? Foi eu que quis mesmo fazer assim. Aqui é atrás da casinha, toda bem acabada, tá vendo? É a casinha do sítio. Tá vendo, gente? Que coisa linda. Olha, eu amei o resultado. Aí aqui também, gente, eu fiquei encantada também com a caqueira que eu fiz. Olha pra quê, que coisa mais linda. Olha, deixa eu dar um pouco de distância pra vocês verem, né? A minha caqueirinha. Olha pra quê, que coisa mais linda. Tá vendo? Tá precisando um pouco terminar ela também, né? Fazer um pouco dos acabamentos aqui embaixo, né? Aí eu vou pintar também. Estou pensando, não sei se eu deixe ela assim branca, estou em dúvida. As folhas, eu vou pintar de verde, né? Vai ficar bonito. Mas a caqueira, eu não sei se eu deixo. Eu deixo branquinha com as folhas verdes. Vocês falem aí, gente, me ajudem aí nos comentários. Vocês deixem aí nos comentários se eu deixo a caqueirinha branca e só pintar só as folhas de verde. Tá certo? Olha. Tá vendo? Mas ficou muito lindo. Eu amei o resultado dessa caqueira, gente. Ela é pequenininha, tá vendo? Cabe na minha mão. Olha. Mas eu amei o resultado. Eu tô encantada com essa caqueira. Olha pra quê. E aí tem um furinho, gente, também, que eu vou colocar uma planta nela. Tá vendo? Que coisa mais linda. Olha, gente. Aí tem as folhinhas, né? Tá vendo? Aí eu vou pintar as folhinhas de verde. Só estou em dúvida se eu deixe a caqueirinha branca ou se eu pinte de outra cor. Tá vendo? Olha, que coisa linda. Tá vendo, gente? Olha. Gente, eu amei o resultado. Foi a minha primeira caqueira que eu fiz, né? Já fiz outros trabalhos, mas assim, usando a mão mesmo assim manualmente, moldando na mão, porque foi tudo moldado na mão, certo? Só fiz um moldezinho pra dar o formato da caqueira, né? E da casa. Aí eu criei um moldezinho pra sair todas as partezinhas certas, né? Mas foi todo manualmente, certo, gente? Tá vendo? E eu amei o resultado. Gente, das duas peças, entre a casinha e a caqueira, vocês não acreditam que o mais que deu trabalho pra juntar as pecinhas, que ficou como quebra-cabeça, né? Eu fui fazendo peça por peças e depois eu fui montando como um quebra-cabeça. E o mais que deu trabalho foi a caqueira, vocês acreditam? Eu achei que ia ser a casinha que ia me dar mais trabalho, mas não foi a caqueira. Tá vendo? Pois é isso aí, meus amores. Aí eu fiz também essas pedrinhas, tá vendo? Que a gente compra, né? Pra enfeitar as caqueiras. Aí eu fiz essas pedrinhas, olha. Aí fiz também duas borboletas, que eu vou pintar ainda também, tá certo? Elas ainda vão ser pintadas, né? Que tem essa aqui, tem essa outra, tá vendo? E fiz também essas pedras maiores, olha. Essas maiores que vai ficar no vaso, né? Vai ficar... Na realidade, eu vou fazer... Eu falei que eu fiz um vaso de concreto e eu vou fazer nele, criar tipo um mini sítio, tá certo? Vou pegar a casinha, vou pegar a caqueira, né? Certo que a caqueira, ela ficou muito chique, né? Não parece muito com a casinha do sítio, né? E aqui ficou muito chique, parece diferente, né? Outra realidade, né? E aqui é a casinha do sítio mesmo, mas mesmo assim ela vai ficar junto. Tá vendo? É muito linda, muito linda mesmo. Eu amei o resultado da minha caqueira. Aí vamos lá. Aí eu fiz as pedrinhas, né? Que vai enfeitar o jardinzinho, né? Que vai ser um mini sítio, que vai ter a casinha, vai ter as borboletas, né? Tem também aqui outras pedras que eu fiz pra acompanhar na frente da casinha, né? Que vai ficar super lindo, vocês vão amar. Eu vou fazer um... Vou criar nessa caqueira um mini sítio, né? Vou colocar plantas e vou criar um mini sítiozinho nessa caqueira. E depois eu vou fazer um outro vídeo pra que vocês vejam como é que ficou o resultado final do sítiozinho, tá certo? E aqui, gente, é um... vai ser um pezinho de um banco de antigamente. Que eu lembrei que os meus avós, eles pegavam um pedaço de madeira, né? E fazia uns banquinhos. Aí cortava, assim, ao meio, né? Fazia um cortezinho e colocava na terra, assim, até mais ou menos aqui, assim, né? Na terra. Aí fazia dois pezinhos desse. Aqui tem outro, né? Que eu fiz dois, tá vendo? Aí, pegava a basezinha, que fazia também, e colocava dentro do... Entre os dois, as duas madeiras. Pra fazer o quê? Fazer um banco de... Sentar-se, assim, na frente da casa, embaixo de uma árvore, né? Eles faziam com qualquer madeirinha que eles pegassem, que eles cortavam, né? No sítio, assim... Aí, eles faziam. Aí, é isso que eu vou fazer também. Um banquinho no sítio. Tá certo? Espero que vocês gostem, meus amores. Porque, acredito que vai ficar muito legal, né? Aí, quando eu fizer, que eu vou pintar primeiro, né? Vou pintar a casinha. Vou arrumar as pedrinhas nas plantas. Vou mudar as plantinhas na caqueira, que já tá pronta também. Certo? Aí, eu mostro pra vocês. Aí, gente, no caso... Deixa eu passar pra vocês. Com o que que eu fiz? É como vocês já sabem, né? Que eu trabalho com rejunte também. Além do concreto, a argamassa, eu trabalho com rejunte. E eles... Essas pecinhas todas foram feitas com rejunte. Tá certo? Só o rejunte. Eu faço... Eu gosto de usar também a cola branca. Aquela cola de madeira. Porque ajuda bastante. Como é um trabalho manual, ajuda bastante. Só que eu não tinha ela no momento. Não tinha, né? Aí, eu fiz assim mesmo. Eu digo, vou fazer assim mesmo, sem a cola. E o resultado foi esse. Dá trabalho? Dá. Mas é uma terapia. É uma coisa que a gente gosta. E ficou um amor. Gostei bastante. Também fiz a florzinha, né? Que vai ficar no jardim. Tá vendo? É um galhinho, né? De planta. Que tem a flor. Que eu vou pintar ainda também. As folhas aqui. Um botãozinho que ainda falta abrir. Né? E encaixou perfeitamente na caqueira. Né, gente? Tá vendo? Olha. Aí, é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você curta bastante. Tá certo? Vocês comentem aí. Vocês falem. Se eu deixo a caqueirinha branca. E só pinte a folha. Tá certo? Comente aí pra mim. Tá bom? E se você não é inscrito. Está chegando agora. Se inscreva no meu canal. Tá bom, gente? E comente pra que eu possa te visitar também. Tá certo? E não esqueça, gente, de compartilhar o meu vídeo. Tá bom? E é isso aí, meus amores. Vocês curtam bastante. Tá? Comentem. Tá bom? E vou ficando por aqui. Foi um prazer, mais uma vez. Estar compartilhando mais um vídeo pra vocês. Tchau e fiquem todos com Deus.